Flash interview com Jaime Faria, mais uma, é um muito bom sinal, desta vez muda o pano de fundo, já aqui com a 2ª ronda em Valdelobo, 16 vitórias consecutivas, esta em 2-7, importante também pela experiência das últimas semanas começar de forma autoritária? Sim, como disseste, um jogo autoritário, uma partida em que consegui estar sempre por cima, um break no 1ª e 7, tive um break acima no 2ª e depois perco essa vantagem e mais tarde consigo voltar a passar para a frente, estive bem, eu já conheço Valdelobo, já joguei aqui no final do ano, até há pouco tempo, e lá está, é um bocadinho o 1º jogo para adaptar um bocadinho e uma 1ª ronda bastante positiva, com um olho já no jogo de amanhã. Amanhã vai ser contra o Vasa, o que é que esperas? O Vasa eu o conheço, já vi alguns jogos dele, aliás já joguei a paz contra ele, é um jogador muito agressivo, acho que nem ele não gera muito um bocadinho, a agressividade dele, ele podia, se calhar, às vezes tirar um pouco a velocidade, mas ele está sempre em 6ª mudança, portanto. Eu o conheço porque vi o jogo dele contra o Henrique Davis, e vi o jogo dele hoje contra o Thiago, vi um bocadinho, vi umas partes, mas lá está, não é novidade o que ele joga, é um jogador bastante agressivo e quando aquilo começa a engatar, aquilo pode ser muito perigoso e serve bem, gosta de vir para a frente, tem bom vóley, a maneira é que tenho que fazer um bocadinho o meu jogo e tentar cortar-lhe ali um bocadinho essa agressividade e tentar enrolá-lo um bocadinho de alguma maneira, mas também focar-me muito em mim e no que posso controlar. Vais pedir umas dicas ao Henrique ou já tens a visão bem estudada? Ou já pediste? Não, ainda não pedi, mas se calhar em vez de falar com o Henrique, falo com o Pedro antes. Se calhar é boa ideia. Sim. Mas esse jogo de Henrique também foi diferente, foi em indoor. Claro. Era mais, diria que era mais difícil até, porque ele é um jogador mais tudo para a frente e ali no indoor é mais fácil e pronto, vamos preparar o jogo, eu e o Pedro e amanhã é um novo dia e pronto, vamos a isso. Só para terminar, depois liberte-se, se estás na série de vitórias que estás, com o sucesso que estás a ter, quão fácil é, se aquilo é, à medida que esse sucesso aumenta, manteres-te um pouco afastado disso e os pés assentos na terra aqui, olhando especificamente para este Valdobo. Não, acho que estou a conseguir separar bastante bem e consigo separar os jogos e os momentos em que tenho que estar focado para os jogos e treinos, dos momentos mais de relaxe, não é, e de um bocadinho desconectar. Acho que estou a conseguir fazer isso bem, se calhar noutra altura, há um ano se calhar não fazia tão bem, mas como também tenho tanta vitória, felizmente estou a conseguir ganhar uma rotina que está bastante... Bem, pronto, bem assente e que já faço há, pelo menos já há quatro semanas, enquanto está mesmo com o jogo que eu perdi, estou também a fazer uma rotina sempre a mesma e consigo, e ainda por cima não tenho pares estas duas últimas semanas, portanto isso também dá um bocadinho mais de tempo à tarde, se o jogo for de manhã, dá um bocadinho mais de tempo à tarde para aproveitar mais uns momentos para descansar, desconectar e desconectar um bocadinho e estar noutros assuntos, mas pronto, estou bem e ainda vou desconectar um bocadinho mais, também vou recuperar e amanhã mais. Obrigado Jaime e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.